é uma salada russa opa é mesmo deixa-me lá ouvir o que o LK mandou já vou suíço isso tem uma semana mas que também é dele? e lá subimos do patamar aqui fomos de 8 para 80 vamos a ouvir Borges, Lei Áurea produção Leozinho é quem Zé? não faço ideia de quem estás a falar só Deus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu não nos de cada dia lhe dai luz perdoa nossas dívidas assim como nós perdoa o nosso dever é o primeiro som que eu ouço com uma entrada destas nunca tinha ouvido tipo um som em que a intro fosse a rezar o Pai Nosso já ouço ei eu curto mesmo quando metem legendas nos vídeos não só porque um gajo às vezes tem que ir às letras para perceber um bocado mas porque uma vez dei um concerto e estava lá uma senhora com problemas de audição e essa cena tocou-me boé porque ela no fim veio ter comigo e e pediu-me mesmo se disse que curtia a minha cena e se eu nos vídeos podia começar a pôr legendas que era para ela começar a a perceber melhor sim sim Grão-dreiro Dicas Aqui já não vale de nada, genocídio, homicídio, mas morador que bandido, muitas famílias chorando, sempre falam que é envolvido, genocídio, homicídio, mas morador que bandido, muitas famílias chorando, sempre falam que é engano. Quem disse que Yuba quer ver nós no topo, quem disse que temos que te agradar, mais um custado e menos um do nosso, meu povo clama e pede justiça, Rio de Janeiro e pior que a Síria, canto que vejo não é apologia, ai. E o de Janeiro e pior que a Síria, canto que vejo não é apologia. Mais morador que bandido, muita famílias chorando, sempre falam que é envolvido. Ei, está de caralho, LK, obrigadão pela partilha. Malta, passem aí, sem dúvida, foda-se. Subscrever aqui. Pá, é o contrário do som que ouvimos a bocado do MK. Aqui, tipo, o estilo de beat é parecido e este beat pede muito mais este tipo de flow. O que é que José mandou?